e gravando fala pessoal tudo bem com vocês aqui lucas oliveradense hoje eu estou aqui nessa tarde maravilhosa de quinta-feira nesse lugar super especial é um lugar que eu adoro muito é um lugar onde estou distante das pessoas tá vocês podem ficar tranquilos para fazer um vídeo diferente algumas pessoas insistem em perguntar lucas faça um vídeo sobre emagrecimento faz um vídeo sobre dança para emagrecer então hoje eu vim aqui num lugar aberto tá tô na sombra por isso que talvez meu rosto esteja um pouco escuro estou no lugar aberto para mostrar para vocês que dá para fazer tá basicamente pessoal quando a gente fala em emagrecimento a gente tá falando do que muita intensidade tá bom então eu vou fazer alguns passos um pouco mais puxados se você tiver alguma dificuldade assim o joelho tornozelo ou tiver com muito sobrepeso talvez o ideal seja você procurar um especialista dança tá bom o que eu tô falando aqui para vocês a respeito de dança tá eu vou fazer algumas combinações de dança para gerar um gasto maior para gerar um consumo de energia maior que pode ajudar você no seu emagrecimento tá legal então eu vou soltar a música bem tranquilo aqui sem edição mesmo no parque gramado lugar bem tranquilo afastado de tudo são só três minutinhos quatro minutinhos você pode fazer também tá bom se você fizer deixa nos comentários eu quero muito saber a sua opinião sobre o que você achou desse vídeo tá legal eu vou soltar a música aqui tá bora 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 Tchau, tchau. 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 A música até acabou antes. Então tá aí, ó, quatro minutinhos pra vocês, mais ou menos, de uma dança com exercício. Ufa, cansei. Façam esses passos, contem pra mim o que vocês acharam e se vocês conseguiram fazer, tá bom? Um beijo pra vocês. Até mais. Tchau. Tchau.